Mais um ano se passou, várias lutas diferentes Eu só quero é ser feliz, nessas férias eu como gente Vários que abandonou, outras que eu abandonei O que importa é ser feliz, não dever nada a ninguém Feliz Natal, não sei você Mas depois da meia noite, tô partindo pro rolê Feliz Natal, não sei você Mas depois da meia noite, tô partindo pro rolê Feliz Natal, não sei você Tô partindo pra lá, Feliz Natal, não sei você Mas depois da meia noite, tô partindo pro rolê Agora é o seguinte, DJ Samuka DJ DJ W, porra Mais um ano se passou, várias lutas diferentes Eu só quero é ser feliz, nessas férias eu como gente Vários que abandonou, outras que eu abandonei O que importa é ser feliz, não dever nada a ninguém Feliz Natal, não sei você Mas depois da meia noite, tô partindo pro rolê Feliz Natal, não sei você Mas depois da meia noite, tô partindo pro rolê Feliz Natal, não sei você Tô partindo pra lá, Feliz Natal, não sei você Mas depois da meia noite, tô partindo pro rolê Pois sim, tu gosta de acessar, então aperte o play e escute Alisson Zeó, uma espica do Youtube Boa 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 Bo